Daqui a pouquinho, bola rolando, você é o nosso convidado, nossa convidada, sejam todos muito bem-vindos. Falamos do Estádio da Luz, com chuva, daqui a pouquinho, bola rolando, eu, Gustavo Villani, estou aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Esse é o time do Benfica, que começa o jogo, eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação, como lá no ataque. Caio, falando do Benfica, nesta fase de grupos da UEFA Champions League, você se lembra de 2017? Que patético, amigo. Seis jogos e seis derrotas, 14 gols sofridos e só um gol marcado. Campanha de time pequeno, Villani não combina com a história do Benfica. É assim que o Ajax começa a partida de hoje. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. Caio, uma perguntinha para te encurralar. De todos os times que você passou, jogou na carreira, qual é aquele por quem você tem mais carinho? Eu tive uma história muito legal por todos os lugares que eu passei, Villani. Fui revelado pelo São Paulo. No Brasil também joguei no Flamengo, no Santos, no Fluminense, no Botafogo e no Grito. Olha só o gol. Foi limpo no lance, só na bola. O ataque era perigoso. Defesa segura do goleiro. Blind. Perguês. Lá vem o Ajax no ataque. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. Everton. Vem, bola rápida. Tocou e é gol. Gol. Placar aberto. Sai o primeiro gol. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair para o abraço. Eu confirmo. Placar um a zero. protege, ninguém dá nada de graça. Sai, faísca. Clacar um a zero. 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 Vem, desce Ajax no ataque. O Ajax busca espaço. Tocando a bola de pé em pé. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Villani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Olha a chance do contra-ataque. Perdeu a bola. Desperdício contra-ataque. Recebe vergonha. Bola no Mantoni. Ale. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Villani. Levanta para a área. Álvares. Recupera. Dividida precisa. Opa, carrinho pesado. É falta. Que entrada foi essa? Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. É, Verton. Atenção. Cruzamento para trás. Antony. O Ajax vai para cima. Álvares. Ale. Espetacular. O goleiro usa toda a envergadura. Voou bonito na bola. Bola direto, viaja para a área. Porta fechada. Carimba. Defendeu. Atenção. Está em jogo. E desta vez ele pega. Depois de uma ótima defesa no primeiro lance, Caio. A bola veio cheia de veneno. Mas ele foi bem demais. E salvou o time. Mostrou reflexo. Cruzou. O que é que chega. Mas a bola acaba no colo do goleiro. Álvares. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Bergwiz. Bola no Mantoni. Classe. Gol. Divo Ney. Divo Ney. Sensacional. Chicotada na cara dela. O cruzamento foi bom. Mas a finalização foi mais central. Uma maravilha de chute de voleio. Mostrou técnica. Habilidade. Frieza para mandar a bola com precisão para o gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Rafa. Toque de bola. De pé em pé. Procurando a brecha da defesa. Não vale mais nada o impedimento marcado. Talha Fico. Perde a bola na dividida. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Vantagem. O Ajax segue no lance. Dali. Dá até para cruzar. Acaba o primeiro tempo. Jogo apertado. Empatado. Por enquanto. 1 a 1. Na minha opinião. Ele fez um bom primeiro tempo. Caio. E você. O que é que achou? Quando o cara mete gol. É difícil de criticar. Vila Ney. Ele pode ser super importante. Para o time tentar tirar o empate do placar. No segundo tempo. Apita o árbitro. Bola rolando. Continua a chuva. Vamos para a etapa final. E eles vão ter que ter mais cuidado nas divididas. Vila Ney. Porque senão vai pintar cartão de graça. Álvarez. Tenta proteger. Disputa firme. Escapa da barrocação. Vai embora. O Ajax busca espaço. Tocando a bola de pé em pé. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Chega atrasado de carrinho. E pega só o jogador. Falta dura. Pode sair o vermelho. Vai para o chuveiro mais cedo. Cartão vermelho. Caio Ribeiro. O que é que muda? Muda a confiança do adversário. Milani. Com certeza vão vir com tudo em busca do gol da vitória. Sobe a placa. Tem substituição. Boa leitor do lance. Corta bem com o passe. Bola por cima. Bola por cima. Boa visão. Talhafico. Classen com a bola. Pode vir. Bola cruzada. O cabeceio vem sem direção. Passa longe do gol. É só tiro de meta. Falhou no cabeceio, Caio? Não achei, Milani. Ele estava bem impressionado pela marcação. Essa aí pode pôr na conta da defesa. Julian Weigl. Everton. Passe em profundidade. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Rafa com ela. Para desempatar. Atenção. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Afasta. Repio o escanteio. Chega bem. Vertogen corta. Enfiou. Bola rápida. Gol. É do Benfica. Vale a pena rever esse gol, Milani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E daí, na cara do gol, não tinha como perder. Saída de bola. O Ajax está em desvantagem. O Ajax vai para cima. Olha só. Dá até para cruzar dali. Ela vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Por outro ângulo. Com esse gol. A vitória parcial. A EA Sports mostra para você. Estava na área e encheu o pé. Pegou na veia para fuzilar o goleiro do lado direito. Não tinha como defender. O Benfica pode atacar pela ponta da liberdade. Lançou no meio da área. Para fora. De cabeça ela passa sobre o travessão. Pertinho, pertinho. Ele não conseguiu abaixar a bola, Milani. Tinha que ter pego ela mais em cima. E então, Luke Neves. Leite. Kudos. O time toca a bola com paciência. Mas a sequência não acontece. Eles acabam perdendo a bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Talhafico. Nicolás Talhafico. Glássen. Álvarez. Tocam de lado com paciência. Esperando a brecha para empatar. Manda. Na direção do gol. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. O técnico muda o time. Atrás no placar. Ele precisa de uma recuperação rápida. É na segunda etapa. Grimaldo. O Benfica pode atacar pela ponta. Liberdade. Arrisca que dá. Para fora do gol. Com a marcação em cima. A finalização não foi legal. Mas ainda assim levou perigo. Foi bem no lance. Faltou um pouquinho mais de espaço para finalizar. Ainda tem jogo. Olha só. Descendo para tentar o empate. Passe errado. Direto na marcação. Seferovic. Darwin recebe. Pode vir o cruzamento dali. Cruzamento fechado demais. Fácil para o goleiro. Nicolás, talha fico. Gravenberg. Álvares. Haller. Com a bola, Kudus. O Ajax busca espaço. Tocando a bola de bem-pé. Aqui tem goleiro. Bela defesa. O árbitro confirma. Três minutos mais. Gilberto. Avança bem. Ganha campo. Manda na área. Bola curta. Vai bem e faz a defesa. Pega o goleiro. Boa defesa. Está aí. O apito final para comemorar a vitória em casa. Uma vitória apertada que valoriza a personalidade desse grupo. O Guga souberam se segurar no final para garantir o bom resultado. Gostei da atuação dele. Foi boa. Foi legal. Quero te ouvir, Caioba. Só posso dizer que ele foi o cara do jogo, Vilani. Meteu um gol que deu a vitória para o time. Sai de campo cheio de moral. Tchau.